Começam a ser pagos amanhã os benefícios do Bolsa Família para os cartões terminados com o número 7. Quem é beneficiário do programa, já recebeu o cartão e cadastrou a senha, pode sacar o benefício em qualquer um dos canais da rede de atendimento da Caixa Econômica Federal. A Caixa tem um serviço de atendimento ao cidadão para quem tiver qualquer dúvida sobre o pagamento do Bolsa Família. O calendário completo de pagamento está disponível na página da Caixa Econômica na internet. A Caixa Econômica Federal